Boa tarde galera, olha aqui onde eu estou no município de Santana, do Ipanema, em chuva olha aqui, estou aqui na serra vim buscar aqui as novilhas, estão aqui em cima no croa da serra, vou mostrar aqui para vocês, já devia estar lá embaixo o vídeo já está ficando top olha aí galera, olha que visão aquelas partezinhas brancas lá embaixo, ali é silo olha lá as lonas olha aí galera olha o pasto, olha o pasto aqui onde elas estão olha que maravilha oh maravilha é isso aí galera, vamos para cá agora que elas estão para cá para vocês verem as ferramentas olha lá Olha aí, galerinha As três peças aqui As meninas estão aqui Bora Bora Ganhamos a manhã toda, né? Bora Bora Rodear aqui naquelas outras Ou mais, né? Ou mais Quero pegar subindo de novo, hein? É, viva Olha aí, galera As ferramentas já estão aqui Em cima da B20 Já estão destindo Destindo a Candé de São Francisco Correio de Califórnia Setor 7, né, compadre? Setor 7 Olha aí as pecinhas Cabo, cabe quanto é rei desse também? Cabe 5, não cabe? Cabe mais dois aí? Maladinho? Cabe Cabe Cabe, que quando vim tirar uma máquina dessa Ela se atravessa, cabe 5, né? Sim, maladinho Porque a gente vai botar uma cabrestinha amarradinha Para não estar Porque elas cavam assim, não cabe? Olha aí, galera Olha aqui como é que está Passando na ponta do Urubu, acho Aê Olha aí, galera Passando aqui no Rio São Francisco Puxa o sapatão de acima Olha como é que está aí, olha O filé Olha aí, galera Olha aí Olha aí Olha aí, olha aí Olha aí Olha aí, olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí